E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de... de Fight Tactics. E dessa vez vamos a mais uma partidinha de TFTzinho para nós. Beleza? Já pegamos um item de MR, dá pra fazer uma Zephyr. Pegamos um Leblanc. Não é ruim, mas... sei lá. As árvores aprenderam violência. Ok, ganhei uma Vayne 2 na primeira rodada, isso é forte pra caramba. Vinguei a Rek'Sai, não sei se vou ficar com a Vayne, mas dá pra segurar ela por um tempo. Ignorar essa Vayne 2 é um pouco de burrice. Até porque é capaz dela conseguir ganhar vários games pra mim. E vamos que... opa! Ok, vamos. Fechou. Tem o Jackson aqui, tem isso aqui também. Dá pra eu ir pra Light, de boa. Posso fazer uma transição com Bosque Druida. Porque eu já tenho os Bosque Druida, então eu vou ter bastante Frontline. Pra segurar. O ideal é eu dropar um item de vida aqui. Que aí eu faço uma Zephyr, boto o item de crítico na Vayne. E aí a gente só junta ouro agora. Pra... sei lá, ver o que aqui a gente faz. Ah, isso aqui também não é ruim não. Eu acabarei com a sua dor. Fora de dar as calas. Vou fazer isso aqui. Porque funciona nela. Eu vou atrás dos Light. A skill dela quando crito é muito bom, velho. E aí eu vou pegar o cara que upou também. Ganhei. Começar a segurar Jacks, Vayne. O que vem a de Light? Que esse jogo a gente vai para Full Light. De repente dá até pra fazer a Vayne carregando mesmo. Com a runa esse item eu preciso somente agora de uma... De um Gume do Infinito. E aí pra garantir o crítico. Não pra garantir. Mas pra dar uma guaribada. Bota um Lunar. Pimba. E aí a Vayne bota pra quebrar. Pra quebrar. Comprar logo tudo. Porque não vai fazer diferença na minha economia. Eu não vou vender o Jacks. Então 5 de ouro ali. O Jacks e a Vayne, né? 5 de ouro ali eu já tenho certeza que vai ficar ali. E vamos embora. 5 de ouro ali eu já tenho certeza. O Jacks e o Jacks. E aí. 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 Eu acho que vou para aqui. Que aí. Que eu consigo botar esse cara aqui ó, ele tá 2, então tipo eu tenho o boss que o druida pra segurar ali, pra gerar campeão ali no campo, pra poder segurar, eu não vou esperar esse Nasus, eu vou pra Iorik, Lucian, e vamos ver quem que dá isso aí. Se eu conseguir manter esse streak até aqui, eu tô no safe, eu recupero todo o ouro que eu gastei na, o pan do level, e ainda chego tipo uns 30 de ouro ali na primeira rodada depois das pedras, agora o negócio é tentar, é conseguir manter isso né, agora a gente vai querer o que? Uma... Não tem. Ixi. Acho que o ideal vai ser ir pra Zephyr mesmo. Tentar botar uma Zephyr porque vai ajudar bastante. Ah, esse lunar vai ser show. Vamos segurar agora. Não mais, se eu ganhar esse round, eu posso vender alguém. Caraca, cheio de boás. Vou vender a Leona. Começar a pegar juros aqui vai ser bom. Tentar botar. 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 Ainda não vale a pena botar a Soraka ali, porque não vai fazer muita diferença. Vai, venezinha, crita minha filha. Ah, não vai dar. Muito bicho. Droga, perdi a Winstreak e isso vai me quebrar. Dá pra caramba. Se eu tivesse conseguido colocar a Soraka ali, tinha dado melhor. Isso aqui é bom, mas... Eita tropa. Eu tenho um morelo que eu poderia colocar em uma cena, sei lá. Vou vender isso aqui. Ainda não posso gastar meu ouro. Preciso de uma dança. Tá, no próximo round eu upo pro level 6. E aí eu boto a Soraka e talvez eu consigo dar uma segurada melhor no game. Vou deixar a Karma ali, porque, né... Soraka com ela já dá um buff de... De místico e isso ajuda bastante. Eu acabarei com isso. As trevas devem temer a mim. Show de bomba. Entra o Sorakinho aí. Continua com o boss que o droida ali de boa. Tava querendo botar isso aqui na Soraka, mas agora não. Tadinho, caiu. Pobrezinho. Pobrezinho. Deixa eu pensar aqui se eu vou querer isso aqui. Não, já tô com Light pra caramba. E pra Shadow aqui é meio troll. O jogo tá me dando mais Shadow. Tá. Caraca, agora deu uma estabilizada boa. Só que eu tô com muito ouro aqui, ó. Seis, nove... Doze, quinze, dezessete, dezoito, vinte. Só que eu tenho vinte de ouro se eu vender isso aqui tudo. O problema é que não dá conta Light, velho. Nem o boss que droida aqui. Agora já... Vai cair, basta. É só decaimento. Eu posso tentar manter essa defeat streak até aqui. Não vou de base. Ah... E... Sei lá. O que que eu quero de item aqui? Ah... Resistência mágica. Tem, tem, não é Z. Se a Z passar, não é ruim, não. Não. Eu posso botar a Karma, mas a Karma com esse item, não sei se é bom não. Vou pegar o EZ mesmo. Se eu tivesse... Sei lá. Posso botar o EZ. E... 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 A gente vai botar três Shadows. Só precisou achar agora, os kindred né, que não tem. Ai... Tadinho caiu. Que bom Que eu caí contra ele Ele caiu? Ele caiu Olha a tristeza quando isso acontece Precisamos de um sacrifício Para curar e proteger Não vou para o 7 agora Tem 20 de ouro só Vou gastar meu ouro todinho para fazer isso Não vai dar certo Aqui eu ainda precisava achar A cena Na real o ideal seria Kindred Porque eu pegava o buff de Shadow E o de Patrulheiro Mas Carminha 2 não é ruim não Aí, isso aqui foi nice O que eu passo para isso aqui O morelo nesse aqui Não ia ser ruim Estou quase botando nesse cara aqui O problema é que ele morre rápido Eu tenho a redenção Redenção é rabadão Rabadão não Iludem Caraca Caraca Vai que eu ainda estou sem leona Ai, mosquito Caraca Eu vou tacar um rabadão nela Cara, eu vou tacar um rabadão nela Cara, eu vou tacar um rabadão nela Tipo, a gente dá um rabadão 27% Se não critar Se critar Dá conta 27% 26% 27% Se não critar 27% Se não critar 97% 28% Se não critar O Cretano dá o dobro. 53% da vida, será? Será que consigo mandar um Cretano disso aí? Isso é show. Ah, estou quase botando a Redenção nela. E aí o resto eu deixo para o Mastery, mas eu vou esperar. Já tem item chegando agora. Eu preciso de AD. Vou pegar uma BF aí, está ótimo. Ah, isso fechou. Então eu preciso da BF, ou do Mastery. Se eu pegar esse Mastery, está bom para caramba. Minha saída é o que? A terceira. É a próxima. Meu Deus, passou. Show de bola, fica faltando um Shadow. Quem que é o Shadow que está faltando? O Veiga, tá? O Veiga, tá? Acho que eu posso colocar esse aqui. Acho que eu posso colocar esse aqui. Aquele Olufo ali não dá certo, não. Só consigo fazer alguma coisa agora, depois que eu upar para o 8, colocar e achar o Veiga. Aí a gente faz a transição ali. Bota o... Vou ficar sem a Leona, né? Mas... Fazer o que? Não quer vir. Não vou upar agora, não. Estou com 50 de ouro, eu consigo pegar 20 de juros. Então eu iria para 30, eu gasto só 20 para o pai. Dá para roletar o Mastery 2 ou o Veiga, que eu vou precisar de qualquer forma. Então... É isso aqui. Veiga tier 3. Não tem nenhum tier 3 para comprar aqui, vou deixar. Comprar o tier 2. Acho que vou botar o Rabadon nele. O Rabadon no Mastery vai aumentar bastante a cura dele e o dano que ele dá. Deixa eu ver se o aumento chega a aumentar a velocidade de ataque, eu acho que não. Ah, não. Ele já vai ganhar 100% de velocidade de ataque, então... 100 com 60 da Karma, 160. Ele tem 25%, 1.43. Mas é um bom Mastery, um menino bom. Só preciso dele 2. E o Veiga, não posso esquecer do Veiga. Antes de fazer qualquer doideira, eu tenho que upar para o 8, botar um Veiga ali no meio. E... Trocar... Opa! Isso aqui na Karma não é ruim. Ela já começa no Shield também. Preciso de uma dança! Aí está a tropa. Não. É isso aqui que eu queria. Depois eu acho a Leona. Tinha que botar esse aqui nele também. Vou aumentar o Attack Speed dela. Não quero saber não. Não. Não quero saber quem está. Deve ser doido. É isso aqui que eu lego. Posso botar ele pra cá Posso botar esse aqui pra ele critar Posso botar a Karma aqui Mas aí eu teria que tirar Caraca, já vieram 3 Lux pra mim Nenhuma me interessa Que leoninha pequenininha, tadinho Cara, eu preciso de mais Mastery Caraca, dá muito dano Eita, bicho, padadão É um todo Mastery Eita, poxa Mano, eu vendi Opa Cezanado Tá, esse cara vem Ele vai ajudar muito no meu game Acho que vou botar O problema de eu botar isso aqui Que a Karma pode dar shield pra isso Isso vai me quebrar Mas tá bom Caraca, vem Dá muito dano Dá muito dano Holy shit Até que eu fiz uma transição normal Foi boa a transição Com a Vayne A Vayne, o Jax A Soraca Eu perdi um pouco Da resistência Por causa dessa Leona 1 Mas é o que tem Tem um Mastery ali Que eu gostaria muito dele Porque aí se eu roletar Outro Já estamos bem Ah, mentira Ah, mentira Eita, poxa Pera Não, 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 não Não deixo você nem a pau Fim A mais que esse cara Também tá de Mastery Ui, mentira Ui, mentira Vai ficar bom pra nós Cara, eu não gosto De botar ele aqui Porque se tiver um Tarik Ele inventar de caçar o Tarik Eu tô bem na merda Vou tacar isso na Karma também Só achou o Mastery 2 Foi vagabundo Eu também achei E aí O meu tá de Shadow Vamos ver o Fati Uma vez só Ele não deixa O meu Mastery bater Ai, que agonia Essa merda Esse Frost Mas tá bom Acho que eu fico em segundo Eu não ganho dele A não ser que o meu Mastery Faça um milagre Tá ligado Nada pode se esconder Embora muito sempre Deixa eu tentar Não tem Tarik Não tem Tarik aqui não Tem não A merda é esse cara Fechar um Olaf Ele tem dois Olaf em campo Dois Olaf Dois Caraca Falta um Olaf Só pra ele Não dá tempo dele Eu tá Que viagem é essa Tá bom Mas isso aí Vai ser bom Porque eu dou velocidade De ataque pro Mastery E tem um cara De Yasu Não O de Yasu Foi de base Esse Zed aqui Vai ser um pouco complicado Eu precisava muito Do Saiyan 2 Acho que o Saiyan 2 Vai ser um bom Campeão para brincar Eu não posso deixar Tipo pra cá O Mastery Que se ele tomar Congelamento Logo no começo Já era Outro cadáver Para a pilha Cara Falta um Saiyan Ele veio Não tem quem botar No lugar dele Tem o que fazer É locar E torcer Para ficar vivo Até o próximo Próximo Play Bom que vai ter muito Buff de ataque speed No Mastery No Mastery A Karma Vai irritar Vai dar o shield Ele mesmo Já começou Sultando também Então Nossa Ele fatia muito rápido Só que ele Ute de novo Aí Agora acabou Como eu bloqueei Então eu mudei Boa Preciso usar Leoninha Bom O segredo É que Agora é só Eu Eu não posso Deixar o Olaf Dele Ficar de Eu tenho que ficar De olho Para esse Olaf Dele Não focar No Mastery Então tipo Eu tenho que jogar Todo mundo Para cá Porque se ficar ali O Olaf Vai dar um dano Em área Vai congelar Todo mundo Ele está Forroletando Atrás desse Olaf Deixa eu ver Como é que eu me lido Contra esse outro Maluco aqui Caraca Foi até de boa Muita ataque speed No Mastery Ah Mas olha o Olaf Como é que vai Eita poxa Deu bom Esse cidadão Aqui que é o problema Um Zed Nossa Mais um de Frost Negócio de ficar Congelando Meu Zed É ruim Meu Zed Não Meu Mastery É muito ruim Porque o Zed Quando congela Já dá um hit Ou quando ele Ultra Já vai congelar E vai dar um hit Em alguém E vai repetir Isso aí Duas Três Quatro Vezes Tá ligado Acho que O que eu posso Fazer aqui Que poderia salvar Meu game É Dar um jeito De arrumar Outra Karma Colocar Os itens Dela Nos Kindred Até porque Eu tenho Uma Karma D Que não é bom Meu Deus O cara Fechou o Olaf 3 É essa congelada Que quebra Não dá pra ganhar Desse cara Mais Mas no segundo lugar Eu fico Porque esse Olaf Aqui não congela Não Caraca O maluco Fez um Olaf 3 Tá bom Me contento feliz Com esse lugar Caraca Esse cara Teve A rotação Muito bem Eu não vi se ele trocou Espero que não Porque dá tempo Trocou Botou Insta Não dá não Não tinha muito o que fazer O Olaf 3 Eu já não ganhava dele Normal Bom Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Não esquece de deixar o like Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui Tchau